Lembrando, Vasco, que nós está aqui, nós vai tentar trabalhar na transparência aí, Vasco, você está precisando escutar umas verduras, porque pelo que eu já vi aqui, essa situação está triste, Vasco, está triste isso aqui, está triste, triste, de longe eu consigo ver que está feio, mas vamos lá, mano. Vasco, Season 8 Gold, Season 9 Platina, progrediu, Season 10, caralho, o Menosão, Season 10 vai pegar diamante, não, ele tem um retrocesso e cai para Gold de novo, e está um nojo essa winrate, mano, está um nojo, 46%, mas o lado bom, mano, é que você está com poucos jogos, né, você não tem nem 100 jogos no total, então está fácil consertar, mano. Ó, a diferença de vitória aqui, pela minha matemática, sobe 2, vem 3, desce 2, sobe 1, é 9, a diferença é 9, entendeu, de vitória. Então, se você ganhar 10 seguidas, nós já arrumamos essa winrate aqui e deixa ela 51%, não está difícil, mano, não está difícil. Deixa eu ver com o que o guerreiro está jogando. Peraí, não, peraí, tipo, tipo, olha aqui, mano, o primeiro pedaço que eu já atelo, o cara tem 5 jogos de Jax, 1, 2, 3, 4, 5, perdeu 4, ganhou 1, aí você vai ver o campeão mais jogado dele é Caim com Ryze, tipo, o que tem a ver, tá ligado, o que tem a ver? Ele vai querer, ele está jogando, o último campeão recente jogado dele é Jax e o campeão que ele sabe jogar, tipo, que ele mais joga, né, é Caim e Ryze. Tipo, vamos lá, mano, ó, primeiro passo, meu Vasco, você está muito errado. Você está achando que você sabe jogar todas as lanes do LoL, mano. Eu ouso em dizer, Vasco, que você não sabe jogar nenhuma delas, mano, você não sabe jogar nenhuma delas, por essa situação estar assim. Então, para de achar que você sabe jogar todas as lanes, mano, já para com isso, velho. Você tem que achar qual que é a sua lane principal, Vasco. Não fica, eu já fui igual você, Vasco, eu quando era Gold e Platina, eu queria jogar todas as lanes, mano. Eu achava que eu era bom sup, eu achava que eu era meio mid, achava que eu era meio ADC, meio top jungle. Mas aí, mano, eu mesmo percebi, eu falei, caralho, mano, eu não sei nada disso, velho. Eu mesmo identifiquei comigo, eu falei, mano, eu não sei nada disso, vou virar monolane, mano. Foi aí quando eu comecei a virar main jungle e estudar sobre jungle sozinho, eu mesmo estudando comigo mesmo. Eu me estudava, tá ligado? Isso é um bom passo também para quem quer aprender LoL. Você pode estudar com você mesmo, mano. Você é uma máquina de estudo, por quê? Você erra. Se você errar, você pode parar para pensar o porquê que você errou. Mano, então, Vasco, tenta me responder, Vasco, qual que é a sua lane principal, Vasco. Porque no seu perfil tem jungle, tem mid, tem ADC, mid, mid, e aço, jungle. Tipo, qual que é a sua lane principal, Vasco. Me responda para eu dar sequência aqui no que eu vou falar, velho. Será que ele vai falar? Esperar o Vasco aí, rapaziada, tem que ter paciência. Eu ainda não sei. Ah, Vasco. Ele ainda não sabe, rapaziada. Quanto tempo de LoL já não foi? Três anos, mano. Tem que descobrir, mano. Tem que achar, Vasco. Mas vamos lá, Vasco. Se você está jogando mid e tem uns campeões que você joga jungle, você joga jungle também ou não, Vasco? Vasco, se for para você escolher agora. Estamos te prensando na parede, mano. Estamos te prensando na parede. Você quer ser mid ou jungle? Escolhe. Jungle. Então vamos lá, Vasco. Já gostei do você estar jogando aqui esse seu K-in. A som em rede está positiva e você está com o KDA verde, mano. Então, o que você vai parar para fazer nesse exato momento? Você vai criar vergonha na cara. Parar de querer jogar com esses bonecos top, mid, mano. Marca jungle primário. E pelo visto, você manda bem na jungle. Seu KDA aqui nos últimos jungle foi bom. Deixa eu ver mais. Olha, MVP, MVP. Então pronto, Vasco. Sua lane é jungle. Então já bota isso nessa cabeça. Mano, vou jogar LOL hoje, tryhard. Vou marcar jungle. Ah, qual vai ser minha secundária? Bota mid e secundária, já que você achou que jogava mid. Continua sendo mono K-in. Primeiro passo para você evoluir no LOL, mano. Eu recomendo muito você ser mono champion, que aí a sua play mecanicamente vai ser automática, tá ligado? Você vai conseguir usar os poderzinhos certinho automaticamente. Você não vai nem estar precisando pensar muito o que fazer. O seu cérebro já vai pensar sozinho por você, mano. Então, vira mono K-in, que é o champion bala. Mas você tem que reconhecer quais são os momentos para fazer o K-in azul e o vermelho, né? Ó, tipo, o azul e o vermelho é assim que você vê, ó. O vermelho ele faz com conquer pra buildar mais tank. O azul é full assassino, mano. Se eu fosse jogar de K-in, mano, eu jogaria com o azul, mano. Que é mais o meu estilo de jogo. Mas o vermelho é bom, mano. Eu acho que o vermelho é mais quebrado que o azul. Porque o vermelho é tank. Que cura, cura, tank, dá CC, levanta pro alto. Então, acho que é até melhor você jogar realmente com o vermelho em vez do que o azul. Mas se você souber enxergar as situações que é melhor, joga o que for melhor pro game. Mas eu aconselharia você ser mono K-in vermelho. Eu acho que é muito mais broken e mais fácil, mano. Só temos que ver um campeão secundário. Você não pode ser só mono K-in, né? Você tem que ter pelo menos um champion secundário, mano. Deixa eu ver com o que você tá jogando aqui, só pra dar uma enxergada. Nossa, Mastery magro, mano. Malfight magro. Mordecai, Lessin magro. Ramos magro. Olaf mais ou menos, mano. Caramba, Vasco. Que é foda, mano. Tipo, ao mesmo tempo que eu posso tentar te dar uma luz, eu consigo ver você se sabotando nisso, Vasco. Mas vai de mono K-in mesmo, Vasco. Que, tipo, é seu campeão mais jogado aqui e a 1-Hit tá boa. Então vai só de mono K-in mesmo. E se banirem K-in, dá dodge, tá ligado? Se banirem K-in, dá dodge. Mas tenta descobrir o seu segundo campeão enquanto isso, tá ligado? Pelo que eu vi pelo OPGG, todos os seus outros segundos campeões são magro, mano. Então, fica mono K-in mesmo, Vasco. E vê se você vai tá fazendo a build direitinha. Mano, custa nada você vir no Pro Builds, Vasco e olhar lá, ó. K-in, custa nada, mano. Você vê lá, ó. Eu uso Pro Builds até hoje, mano. Quem vê a live tá ligado. Eu uso até hoje, mano, ó. Vamos ver um jogo que o cara ficou full build aqui. Ó, os cara faz bastante caia em azul, hein, mano. Eu quero do caia em vermelho, mano. Que eu acho que é mais... Nossa, os cara faz muito caia em azul, mano. Muito caia em azul, olha. Tá, vou ter que pegar um que não terminou full build, velho, mas... Ó lá, o Junkos, mano. O Junkos é tipo o jungle da... Qual que é o nome daquele time que é a... A G2, né? O Junkos acho que é da G2. O cara é insano, mano. A G2 é um time europeu que chegou batendo nos coreanos. Então, esse cara sabe o que ele tá fazendo, mano. Se ele picou K-in aqui, buildou essa forma de runa, ele sabe o que ele tá fazendo, ó, mano. Ó, você vem aqui, copia a runa, ó, mano. Ordem de build, você consegue ver as skills que ele focou. Aqui a ordem de build bonitinha. Tudo isso você pode ver, velho. Garanto pra você que de last item ele ia lançar uma dança da morte, ó. Não foi até o final aqui o build de PF dele, mas certeza que era uma dança da morte de last item. Porque é quebrado, mano. É porque eu já tive 5 contas, aí cada conta eu jogava numa lane. Então, Vasco, você auto-sabotou nesses tempos jogando em 5 contas, achando que você jogava em tudo, mano. Tenta, mano, primeiro, mano, você vira monochamp ou monolane pra entender o LoL. Aí, quando você pega a challenge, mano, aí que você vai poder expandir novos ares, jogar com novos bonecos. Posso usar eu como exemplo, ó. Posso usar eu como exemplo. Main jungle, né, lá. Tipo, ó, spamando cards nas antigas, né. Aí, hoje em dia... Nas antigas, mano. Eu só jogava tipo de cards, praticamente. Aí, mano, ó, jogando com o Amumuzinho, o Fiddle, tô marcando o Sup, descobri que sou bom de 7. Tudo isso eu fiz depois de pegar a challenge, não foi antes, tá ligado? Lançava uns Nautilus também, ó. Vamos ver outros campeões que eu lanço. E você consegue ver que eu sou meio que monochampion, ó. Na jungle é tipo, ó, Fiddle, Amumu, Fiddle, Amumu, ó. Lança um Echo de vez em quando, tá ligado? O XOzinho. Mano, mas você tem que limitar só a pull, mano, ó. Vamos ver tipo o Kenzie, por exemplo. Você chega na minha conta e você vê que, tipo, ó, caralho, jogo pra caralho de cards. Aí, eu tenho um campeãozinho secundário, o Fiddle. Você vê que os campeões que eu jogo pra caralho são... Tipo, eu prefiro jogar mais com eles, ó. Aí, você vai ver os outros. Os outros tem poucos jogos, né. Porque é bem situacional. Mas é assim, Vasco, que você vai vendo. Tenta pegar o que eu te falei aí, Vasco. E vai no Dali, mano. Vai no Dali. É só fazer o feijãozinho com arroz. Como você tá de cair, mano. Faz o seu full clear direitinho. Farma sua jungle bonitinho. Não fica inventando muita moda, não. Faz o simples. Tenta reconhecer pressão, Vasco. Na jungle, você tem que entender pressão, mano. Tipo, o que é pressão? É quando o seu time consegue puxar a wave e tacar a wave na torre do cara, mano. Aí, seu amigo vai ficar livre pra te ajudar a farmar um aronguejo. Pra te ajudar a farmar um dragon. Tenta entender isso. Eu demorei a entender isso, Vasco. Eu só fui entender isso depois que eu peguei challenge, mano. E tipo, eu cheguei no challenge sem nem entender pressão. Entender a pressão e como que ela impactava no meu jogo. Imagina se eu soubesse de pressão antes de ter pegado o challenge. Que é o que eu tô tentando te passar a visão agora, mano. Então, você já vai... Tipo, se você acha que tá aqui sem entender pressão. Quando você entender pressão e ver como que ela te impacta no jogo. Você vai tá, mano... Você vai tá lá, assim, ó. Lá no teto, lá, ó, mano. Você vai tá lá em cima, mano. Entendeu? É isso.